Tô pertinho, Rebrão, mas vai ser difícil falar porque tá todo mundo aqui deitado. Juninho, goleiro do Marueri, abraça o artilheiro. Já se sente na Série A. A gente tem que ver os outros resultados, não sei. Mas conseguimos uma importante vitória. A gente dá uma... acho que é muito difícil a gente perder essa vaga. E eu tô muito feliz, agradecendo muito a Deus, a minha família, a todo mundo que me ajudou muito. Agradecer à diretoria do clube, ao presidente Berilo, que ficou fazendo o meu trabalho, me ajudou nessa volta, na minha carreira. E eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo aqui. Eu devo muito a todos esses torcedores, aos meus companheiros, ao meu professor, todo mundo que me apoiou, que me ajudou. Eu devo muito a eles. Você ainda assume a artilharia de novo, depois desse jogo? Perfeito, né, hoje? Graças a Deus. É como eu acabei de falar, é só felicidade. O ano inteiro de muito trabalho, o ano inteiro de sacrifício, de muita luta. Agora é só comemorar. Valeu, Kiesa. Rebran, Júnior. Tchau. Tchau.